Vou fazer a leitura de uma crônica do livro Paulistana, Crônicas de um Minuto, da brilhante e queridíssima Regina Dias. Chama-se Meu Manual de Instruções e é um texto inspirado num texto de Marta Medeiros. Peça devagar para se sentar, evite a distância. Aconchegue-se com um café cheiroso e gire a colher me olhando. Conte a sua história não muito remota, apenas a do dia anterior. Agindo assim, o passado inexiste, não haverá fadiga de material. Salve as mensagens trocadas em uma pasta visível com acesso a qualquer minuto. Deixe a roupa solta para que não desande por bobagens como um cinto, meias coloridas. Não repare nos anos nas mãos, aceite meu vigor e seu tamanho. Deixe acariciar a barba rala e, quando eu conseguir fazê-lo, abra a boca pouco. Como com uma calma de meia da tarde. Acredite que em nada mudaremos, mas que somos idênticos nas linhas que contornam o corpo de desenho infantil no papel branco. Sol que espado de linhas pontudas, infantis, extravagantes. O sol de lápis, amarelo e laranja. Todo o resto é manual ou inútil. do outro lado . O sol de lápis, amarelo e laranja. O sol de lápis, amarelo e laranja. O sol de lápis, amarelo e laranja. Agora, o sol de lápis, amarelo e laranja. Obrigado.